Ali, Ari Flurid, eu achei que era Air Fluid, achei que era fluido de ar. Ari, por que você sempre fala que zero preocupado com ações que só dão prejuízo? Descorra, por favor. Eu não sei se você acompanha o canal ou não, mas assim, Minerva acabou de... Foi realizada a terceira tranche já. A primeira foi com 176, acho, de 176% de lucro. A segunda com 179, a terceira agora com 200. A gente teve a Pivida com 170 e poucos, a gente teve login com 45% em 20 dias. Se eu pegar o portfólio, é que eu não estou realizando a operação. Mas se você olhar a abertura dos preços que estão no canal, em cada um dos vídeos, e eu pegar aqui o portfólio, a gente vê Mega com 76% de lucro, Cirela, que afundou, está com 10%, Klabin, 25% a ponta mais baixa, 9% a ponta mais barata, Loggi, que também derreteu 44% e 24%, Banco do Brasil, as pontas mais baixas aí para cliente. Arrombando os clientes, os clientes estão lavando a égua de ganhar dinheiro. Engie com 20%, Neoenergia com 5%, Nada, Mills com 49%, 50%. Ambipar com 16% agora, mas Ambipar teve uma venda com... Não, Ambipar não está com 16% não, peraí, estou vendo outro ponto aqui. Peraí que eu já abro aqui, que Ambipar é outra que está chumbada para caramba aqui. Não sei qual é o tal do prejuízo generalizante. Cadê? Cadê, cadê, cadê Ambipar? Ambipar está com 16,27%, mas Ambipar foi vendido um pedaço para adaptar o tamanho dela no portfólio com 172%. Isso em agosto do ano passado, então um ano atrás. Assim, eu não tenho essa pressa toda, esse desespero todo. Via que eu aumentei em 30%, a ponta mais barata está dando 43%. Vai se ajustando. O preço agora da Ocean Pact, por exemplo, o preço médio em R$3,63, se não me engano. Qual é a chance daquilo ali não me dar dinheiro daqui a pouco? É só que assim, eu não desespero quando o preço cai. A questão do zero preocupado não é sempre que eu falo, eu falo que eu estou zero preocupado quando eu estou zero preocupado. Mas basicamente é porque você tem um efeito de depressão no preço que não é causado por nada efetivamente negativo da operação em si. É muito mais o pânico, minha visão, é muito mais o pânico generalizado no mercado que propriamente algo negativo da operação. Então, isso daí é justamente o que possibilita a maior alocação de capital em ativos descontados para eventualmente no futuro ganhar a grana e conseguir realizar aquele lucro. Minerva não está dando 200% agora porque eu comprei num momento tranquilo. Minerva está dando 200% agora porque eu comprei quando a ação estava derretendo. A ação agora está em 16%. Eu estava jogando o capital para dentro quando estava 6 e pouco, 5 e pouco. E aí todo mundo achava que a empresa ia para o buraco. E aí quando fez o processo de subscrição de ação, foi todo um perrengue. E aí juravam que a Salic ia comprar por R$9. E por aí vai. Então assim, eu não estou preocupado porque estruturalmente não faz qualquer sentido na minha cabeça. Burger King está no preço que está. Boa Vista está no preço que está. Ocean Pact. Então eu nem comento. De modo que a gente está no processo eleitoral. Quando passar esse processo eleitoral, um pedaço do problema sai. Quando eu tiver uma normalização de cadeia de suprimento, outro pedaço do problema sai. Quando eu começar a ver arrefecimento em guerra da Ucrânia, outro pedaço do problema sai. E à medida que eu vou tendo a necessidade de alocar capital e vendo o Brasil cada vez mais como uma opção de alocação de capital positiva, aquilo ali vai ver uma... E aí novamente, minha opinião, acredito eu que verá um retorno da precificação à normalidade. E aí é justamente o ponto em que o fato de eu ter falado zero preocupado antes me paga a conta. Certo? Minerva, volto a reforçar. Loguinho, logoinho eu comprei quando estava derretendo também. A pivida, desacreditada e por aí vai. É que a ideia toda de fazer dinheiro é comprar na baixa e vender na alta. Ela raramente está na baixa quando todo mundo está feliz, contente e achando que a empresa é incrível. Porque se todo mundo estivesse contente, feliz e achando que a empresa é incrível, ela estaria lá em cima, não aqui embaixo. Certo? Então é uma coisa de você... O que eu faço me coloca consistentemente... Contra a maré. Não é um design isso, não é uma escolha minha que eu esteja sempre contra a maré. Mas é o que acontece corriqueiramente. Se você for voltar nos vídeos lá atrás, você vai ver. Eu estou falando de ativos que hoje eu vendi com lucro e teve... No caso da pivida, teve um cara do canal que me bloqueou. Porque eu falei que, olha, não estou preocupado com a questão do SUS que ele tinha colocado. E acho que a fonte de informação que você tem não é a fonte mais confiável do mundo. E vou lá. Ah, fúria e xingamento e bloqueio no Instagram. Mas, novamente, assim, grande parte do meu trabalho consiste em ver valor onde as coisas estão mal precificadas. Eu sou basicamente aquela pecinha que começa a tentar consertar o mercado. A ideia é eu pegar um ativo que está subvalorizado, alocar capital e ver ele paulatinamente, eventualmente, chegar no valor que deveria estar. Seja subvalorizado porque não estão vendo o futuro da operação, caso da Móveli. Seja subvalorizado porque a operação está muito bem e, ainda assim, o preço está deprimido por medo que eu considero irracional. Caso do Banco do Brasil. Se eu estou certo, 200% de lucro quando a Minerva bate no preço que eu quero. Se eu estou errado, eu tomo o prejuízo. Mas só acaba quando termina. Eu tomo o prejuízo quando o negócio vai para o buraco. Eu não tomo o prejuízo quando a empresa está melhorando. Caso do Banco do Brasil, o lucro é, sei lá, enormemente acima do que estava no pré-pandemia e o preço com 20 reais de desconto. Então, não dá. Não faz sentido na minha cabeça. Certo? Então, basicamente, é isso. É por isso. Eu fico tranquilo. Por quê? Porque eu olho... Não sei se você conhece, se você está familiarizado com a... Não quero assumir que sim, nem que não. Mas não sei se você está familiarizado com a alegoria da caverna de Platão. Basicamente, o que diz ali é que tem um pedaço do mundo que experimenta o mundo olhando sombras que são projetadas contra uma parede dentro de uma caverna de coisas que efetivamente acontecem lá fora. Eu não tomo decisão com base na sombra. Eu tomo decisão com base do que acontece lá fora. Então, a ideia de que eu vou olhar o preço dos ativos derretendo, me desesperar junto e com a manada pular do penhasco, não vai acontecer. Eu olho a fundamentação do negócio, o setor, para onde estamos indo, o mundo com tudo, para daí tomar decisão. Geralmente me paga. Até o momento, super tranquilo com a coisa. Mas, basicamente, é por isso que eu falo zero preocupado. Porque eu estou, de fato, zero preocupado. Ou não teria quadruplicado com queda consistente a posição no Ocean Pact. Certo? Aquilo ali não é desejo da fada do dente que eu estou jogando lá dentro. É dinheiro efetivo. Então, assim, aquilo ali vai me doer se for para a direção errada. Zero preocupado. Ergo a alocação de capital jogada lá dentro. Espero ter sido claro, Aria. Tchau, tchau, tchau.